Vai nariz de batata e olhos de cenoura Até Jesus está aqui Amém 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 Vamos lá. 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 Tome no culo. Vamos lá. É boceta. É boceta. Vou morrer de uma... Vou morrer de uma... E aí O que é isso? Nossa! Meu coraçãozinho não entra! 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 E você... Você lia ele vai cair! Não tem sido... Rapaz... É assim se cala comigo. De novo. Que caro. A gente pensa que ajuda a gente. É difícil fazer a vida do cara. Engraçado que esses caras não tem culpa. Não tem culpa. Esse carro não pode ser foda. Não. Não. Seu Ivan. Não tem culpa. 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 Não tem culpa.